Música Olá telespectadores, bem-vindo ao programa Mundo de Teto. Há nesta bem-vindo, e ao programa de Anê, a mim, se oferece para te botesira informações importantes com o mundo que acontece durante a semana. Então, primeira notícia. Música Papa Francisco, Russo Banação Roto e Raimundo aderem para o Tratado Proibição de Arma Nuclear. E a audiência geral no Berralau e o Vaticano, Santo Padre exige para a Nação Roto, atuaderem para o Tratado Proibição de Arma Nuclear ONU, onde promove a paz. Por domani, venerdì 22 de jennaio, entrerá em vigor o Tratado... Sexta-feira, Ruanulores em Rua Zaneiro Né, Tratado Proibição de Arma Nuclear, se está em vigor. Némac, instrumento internacional da Huluk, deve juridicamente se bando explicitamente armas irané. Há em cras estado no Ema Roto, atu serviço ou vontade, onde promove condição necessária para o mundo. Lá o Arma Nuclear, não é, deve contribuir para o progresso e paz na cooperação multilateral que a humanidade necessita. Digo hoje, a humanidade há tanto bisoño. Comunicado com essa campanha internacional para a abolição de Arma Nuclear, não é, deve manar o Primo Nobel da Paz, e a Rua Zaneiro Número, em Rua Zaneiro Número, a Tratado Proibição de Arma Nuclear, se está em vigor e a Loro Zaneiro Número, não é, 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 não é. Não é, 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 não é a investigação da origem do vírus. Maria Vanker Kove, líder técnico do Covid-19 do Programa Emergência Saúde OMS, sente orgulho, também a oportunidade de ser o serviço direitamente aos cientistas síria-russa e China, de descobrir a origem do Covid-19. E a fato de não ser o diretor executivo do Programa Emergência Saúde OMS, Mike Rian Ratheten, missão de bucateria a origem do Covid-19, nesse sucesso, também a cooperação entre o governo e o povo China. A missão é a sorte e o terreno. O grupo russo MNB é maravilhoso. A missão é a maneira que o serviço é muito bom para a boa vontade do governo China e do povo China, incluindo a autoridade de siria e Hubei, no Wuhan. A missão é o sucesso. Equipa especialista saúde e o seu OMS, dona IJUHAN, capital província de Hubei, China central, IJAS e Manakotu. A fonte e o seu OMS é o seu OMS, que é o seu especialista na insano do recente do União, que é a quarentena e o hotel, ida e a cidade, que é a medida contra a epidemia, que é a aplicação do governo China. Equipa especialista saúde e o seu OMS é o seu serviço, muito com cientistas de siria-russa China, que é a pesquisa científica, que é a origem do coronavirus. Líder do grupo, Peter Benenbarek, no nosso cientista, para a segurança alimentar no Moras Animal Hateten, atualmente equipa nesse serviço de Itusidoc, que foi em cumpre a quarentena obrigatória durante a semana rua. Quando o período de quarentena não termina, se esse serviço é o muito com cientistas de siria-russa China, Rodihala visita para Fatino Yoyin e a cidade de Yohan Rodifoti a mostrar. Sina que a colaboração dia com o OMS desde o início do surto. Sina, nós convidamos um especialista de siria-russa OMS e Rodihala a cooperação para o rastreamento do risco do Covid-19 no dia de fevereiro no Zulho Tinancoto. OMS, no cientista de saúde pública Hateten, presença especialista internacional e a China, lá os ato ralo estudo político, mas bem ato descobre o risco do coronavírus. E a entrevista da China Television Network, portavoz OMS, Margaret Harris Hateten, o objetivo é visitar a equipa especialista que a Organização Mundial de Saúde e a Yohan China concentra-lhe a ciência na hora que envolve o risco político. Margaret Harris considera a investigação por o risco do coronavírus que o nosso equipa especialista é importante para o estudo científico que aprende a lição-fone no mundo bela a preparação dia que lhe o tan, banheira acontece e fale crise sanitária e o futuro. Agora, o dao que cientista internacional não se anula e o ano a Yohan rode serviço remoto com a autoridade de saúde China ato a eximinação para caso de infecção da Huluk nebre relata e a dezembro o rio em rua Sanolorescencia. Perito, o cirurgia é o estudo do laboratório Estudo Astrologia no se fote a mostra do animal hoje em a cidade de Yohan. O que foi? O especialista de saúde em si se hote hipótese elabora a pergunta na questão crítica se hote a conclusão final com o risco do coronavírus. E a sorinselo que a professora Marion Kupmans no Dr. Chefe do Departamento de Vírus e Ciência do Erasmus University Medical Center e a Rotterdam, Holanda, até então identifica o risco do coronavírus no dia do mundo onde hala a preparação para que aconteça a pandemia no futuro. Kupmans afirma a presença da equipa especialista do OMS se hala o estudo da informação científica e de Molochner recolha a nossa equipa médica na cientista se hote a ensina. Molochner, diretor geral do OMS e o diretor de emergência Mike Ryan hala o comentário que a investigação se haleu para a realização de pesquisa científica crucial no leio objetivo atuforçal a Bahia na canação ruma no leio envolve a política. Bélgica hala o lançamento vacina moderna e o hospital. Ia segunda-feira Bélgica hala o realização na campanha vacinação contra o coronavírus ou doses vacina moderna já foi na semana que a Autoridade de Saúde foi aprovação regulatória para a vacina na Europa. O ministro da Saúde até tentou agora uma reunião atosida máxima na vacina russa Pfizer ou Moderna no reincade que o Molochner verão vacina se fomos vulneráveis na equipa médica. a vacina mais de 100,000 pessoas até 100,000 a gente conseguiu uma vacinação na região Atosida. O ritmo de campanha agora continua a aumentar. Há se cuidado ao momento de que a turma tem tempo de que a campanha depende de que a vacina é a gente e a gente depende de que o produtor é. Então, há preciso de que cuidado. Há se acolha a promessa fácil. mas ainda se a vacina para o segmento de população vulnerável a gente em férias no M.S.R. e a morrer vulnerável inclui M.S.R. e Serviço e Setor Hospitalar Clínico Geral no PSOL Saudi. A gente se a vacina no tempo de verão. Nós esperamos que os vacinamos bem antes de verão. Questão a cada número de casos variantes observa na e a nação já foi um surto variante britânica detecta a cidade portuária Antuérpia. Governante até tem governo se a observação no número significado no governo se tal consideração de adapta política relaciona ao aumento número infecção. E a lorra rito e dado o Instituto Saúde Essenciano o retorno catac teste positivo caso Covid-19 segunda-feira atinge o barrigo atos nhanhito nulo res no atos soal todo nulo essencial. A nação da população tocou nulo resenida na União Europeia no NATO resiste a caso mortal Covid-19 per capita Asliu mundo desde inicio pandemia atuou agora amate on em marih no racin professora sireira nova iorque simu injeção vacina Covid-19 nebe desenvolve russi farmacêutica moderna professora sireira cidade nova iorque nebe simu vacina russi farmacêutica moderna ou de conta do coronavírus significa for passo concreto para professora sireira atubilhar no asor mal o fale o aluno ha foi durante fulambara que lhe lhe a certeza ba aula presidencial no realizade online cerimone injeção coronavírus para professora sireira abertura direita gobernador nova iorque andrea como professora sireira sireira que simu vacina o mais se continua tal que considera injeção vacina se garante sala de aula segura aluno sireira professora sireira preocupa os factos que a sala de aula e a possibilidade se se falha o vírus na maioria estudante se adolescente não se cumpre critério que se injeção vacina além de posibilidade se lhe filha o vírus para uma membro vulnerável sireira comunidade escola pública no estado nova iorque ativa na educação presencial uma educadora sireira considera decisão prematura no perigoso abalunos no professor sireira e a vida autoridade de saúde russiba público adota medida mitigação anexa nuzio máscara no distanciamento social pelo menos metro e de roubalo e exágeno ne exerge professor barra com a cidador injeção vacina contra coronavírus também falta plano se governo central realiza inoculação massal médico sireira e peru ralo greve contra governo rode exíze aumenta orçamento base tor saúde tamba caso infecção covid-19 aumenta trabalhador saúde sireira e peru abandono serviço rode exíze aumenta orçamento base tor saúde tamba nação luta relaba pandemia coronavírus médico enfermeira na profissional saúde sireira greve ne batem punaro banira governo sireira aumenta orçamento base saúde manifestante até sireira ralo na discussão no ministério saúde quando passou a resposta do governo união hoje trabalhador sireira e na saúde trabalhador sire a hul halo greve nacional indefinido tamba la aumenta orçamento bar setor saúde ame foi no mc anuncia fale segunda vaga e a lor unidade terapia intensivo continuamente a porcento limanulo no porcento atos ida e hospital zeral ministra saudi até tem kata e dane surto no ikus mai hanes ande ame a situação crítica tamba paciente barra mas precisa to fatem e unidade terapia intensivo e dane ve mac acontece orin amela consegue retan presidente peru francisco sagasti até aumento número infecção acontece causa russi celebração natal no tinanfone estamos al inicio desta segunda ola inicio vaga daruak ne depende ma ita ita ne respeita ba medida nebe ame propõe nebe se explica russi gabinete rode a menos número infecção no número internação no cama e icu disponível hanes 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 efeitos russi feria do natal no tinanfone ames se hara impactu ne i ha se man rua tan tambane mak ame tau atensão no idane mak hal ame colia konaba inicio infecção da rua greve ne acontece e momento ne governo aplica fali restrição do movimento de combate à disseminação do coronavírus tambane nação resiste a infecção da rua desde inicio pandemias peru registrou na taça mortalidade ne 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 Trabalhador Saúde indonesia russu ba público ato participa o programa vacina contra covid-19 Trabalhador Saúde indonesia apela para o público em geral ato vacina contra coronavírus ne Há foi em governo expande o programa vacinação nacional para a população tamba caso infecção covid-19 continua aumenta cada loron Para ser privado eu acho que vacina é importante porque eu trabalho em ser at terutama vacina capupannya ke masyarakat luar sebenarnya untuk kalangan masyarakat di luar lebih baik divaksin karena sangat membantu kita untuk tenaga kesehatan mengurangi mengurangi masyarakat yang terjakit covid ini jadinya bisa membantu kita sebagai petugas kesehatan kalau misalkan divaksin ini semoga mengurangi Trabalhador Saúde Indonesia Besiktokon Ida Obalun Maktama Onalista Prioritari Ode Simu Injeção Vacina Coronavac Nebe Produz Osi Sinovac Parceria O Biofarma Ode Contra Coronavírus Governo Indonesia Hateten Tui Resultado Test Laboratório Ode Simu Coronavac Hatudukatak Taxa Eficácia Osi Vacina Atinzi Toou Porcento Nenulures Inlima Ponto Tolu Mabedados Nela Resultado Estudo Nebe Hala O Ia Brasil Pesquisador Sira Ia Brasil Hateten Eficácia Osi Vacina Atinzi Det Porcento Limanulu Ponto Rat Tui Plano Indonesia Se realiza Vacinação Geral Ia Fulan Oin Ba Trabalhadores Médicos E Etapa Tui Mai Se for Funcionário Público No População Em Geral Ia Indonésia Personalidade Televisão Celebgram No Cantor Sira Simo Injeção Vacina Sinovac Rode Contra Covid-19 Osi Grupo Da Hulug Nebe Hacara Simo Injeção Vacina Coronavac Ia Indonésia Maka Individu Sira Nebe Ia Influência Bot Barre Red Social No Televisão Sira A Muta Com Presidente Zoko Idodo Rode Hal Campanha Imunização Vacina Coronavac Ne Hanessan Rafi Ahmad Nebe Ia Seguidor Dizemak Hacara Simunização Da Hulug Vacina Ne Seisai Hanessan Desafio Bot Tidak Ia Mundo Taman Asa Baloo Hacara Folio Prioridade Pesual Médico Linear Frente No Bafedic Huk Atua Sira Ministerio Saúde Indonesia Informa Detail Personalidade Televisão Na Hira Makala Parti Campanha Imunização Da Hulug Ne Imagen Hat Rial Cantor Banda Muzika No Simo Sebagai Salah Satu Yang Terdampak Sebagai Muzika Terdampak Oleh Pandemia Ini Saya Sangat Besar Keinginannya Untuk Segera Menuju Ke Normal Lagi Walaupun Mungkin Gak Normal 100% Seperti Dulu Alto Funcionari Indonesia Informa Riau Terskata Decisa Envolve Influenciador TV Huk Diham Utuk Profesional Saud Toko Nida Obalu Huk Simo Injessan Dahul Gak Vassina Indonesia Usuari Bot Plataforma Red Social Niveau Global Facebook Twitter Instagram Mas Decisão Envolve Artistas Polêmica Público Envolve Rafa Ahmad Protocolo Distanciamento Social Polícia Indonesia Envolve Regra Prevenção Covid-19 Mas Rafa Ahmad Desculpa Público Setelah pasca kejadian Tentunya Kami Komunikasi Dengan Komunikasi Covid Dokter Biku Dan Kawan-kawan Sudah Menemukan Raki Untuk Memperbaiki Dan Tadi Yang Saya Sampaikan Harus Lebih Ditingkatkan Lagi Disipin Toto Pol Kesehatan Bagi Yang Sudah Disuntik Alain Figura Publiko Yang Dijam Dahul Kontam Mos Partisi Pesan Husi Vendedor Aifuan Nuestudante Balung Nebe Voluntari Mente Haka Resim Vasinane Hodi Hamenus Numeru Invest Covid-19 Dikasih Kepercayaan Tapi Yang Kepercayaannya Tuh Di Di Apa Ya Nggak Dipakai Kepercayaan Jadi Malah Disiasiakan Intinya Itu Kan Harusnya Sebagai Public Figur Harus Jadi Contoh Yang Baik Bagi Yang Lain Ini Kan Malah Party Kayak Gitu Lebih Baik Vaksin Buat Siapa Ini Berarti Lebih Baik Bagi Saya Ajalah Saya Kan Gak Parti Gak Gimana Cuma Dagang Buah Kayak Gini Udah Dagang Buah Juga Protokol Kesehatan Jaga Jarak Pakai Masker Ya Jangan Jangan Takut Kalau Takut Begini Terus Nanti Corona Terus Apalagi Sekarang Makin Tambah Kan Pasian Positif Mas Indonesia Hasur Hela Problem Surto Coronavirus Resultat Resultat Pesquisa Resultat População Indonésia Porcento Tornou Resinito A Caracima Vacina Porcento Hat Nuno Se Dúvida No Porcento Sano Resinito La Coeximo Injeção Vacina Unemos Médico Balon Se Dúvida Ho Uso Inicial Vacina Coronavac Ho Cis Empresa Sino Vacina Tambah Resultat Teste Clínico Vacina Ne Iha Brasil Turquia No Indonésia Haturo Resultat Eficácia Ne Be Lahane San Hahu Hussi Porcento Liman Nuno Tos Sano Resin Nida Profesional Saúde Singapura Profesional Saúde Sira Hospital Glynegels Hussi Mouna Injeção Vacina Contra Covid 19 Campanha Injeção Hanece Iniciativa Hussi Governo Singapura Hussi For Vacina Da Huluk Funcionar Sira E Aline Frante Doutor James Lee Tinha Nenul Resin Rua Nede Rola Parte Ba Programa Ne Hatetan Huffo Simu Injeção Nessente Diag Nola E Reação Negativa Oh Diference Just before and after is exactly the same, no pain, no nothing. Nenemos tuir Melvin Heng, CEO Hospital Glynegels at Eden, to agora hospital ne halona inoculação Ba Funcionario Atos Lima Lima Nulu. I think there are often concerns that all our staff get and our doctors will get when they get the vaccine. How Hanoen sempre mosto preocupação, hussi amin equipa, nebesimo ingesão, ne? Amin doutor siram mosto simo vacinação. Também ita tene catak, siram preocupa con abefeito colateral. Maibes, realmente, how Hanoen siram sente positivo relaciono ao vacinação, ne? Siram sente catak, idane se lornação ba operação normal, idane makhakarakatua atinzi. O programa ingesão ba profissionais, no problema, no problema. O governo de Saúde, Siram e Singapura, já realizou nesta lorna, todo nulo, dezembro, tinangkotuk, no reencata doze, russi vacina Pfizer-BioNTech, ne? Se é suficiente ba população to com lima ponto hito, todo trimestre da tolo, tinang, ne? Governo de Singapura, anunciou nesta segunda-feira, na catak, se traça plano preparativo roda foi inoculação ba empregado, rihon, todo nulo, resenito, e a indústria marítima no aviação. Alemanha estende bloqueio do Fulano Un, tamba preocupa o variante COVID-19. Sanceler Alemanha, Angela Merkel, a Sormalo, o primeiro-ministro, o dia estende tem bloqueio nacional, né? Toloram se não o resenhar fulano febrero, tamba período de estado de emergência, e o fulano se termina, e a loram se não o resenhar. Durante o período, a loram na Escola Roto-Seitaca, não é o espaço do governo que implementa medidas, se deve, para o controle do coronavírus. Merkel, nós concordamos que o uso obrigatório de máscara, médico e transporte público na loram, mas ela permite usar máscara, se deve, para o rossi algodão. Merkel, nós amamos que o líder estadual, se deve, concordamos que a empresa se permite, se deve funcionar o serviço de rossi, uma, tolouro, o resenho lima, fulano, março. A lei não é, Merkel, mas o uso da nação na Europa, se deve ser o que aplica o nosso esforço, a nessa, onde combate a pandemia, né? A turnê alemãe, na Belfort, a decisão, onde limita a entrada, cidadão siraniano e a fronteira, onde evita caso importar o rossi variante coronavírus. Mas que a loram ir aqui, que não é caso a infecção, fulano, o serviço de saúde, mostre-lhe a pressão, mas o virologista, se preocupa com a possível transmissão o rossi variante fulano coronavírus. Tua idade do Instituto Robert Koch, confirma cata, caso a infecção Covid-19 e a Alemanha aumenta o nome da Toconrua, no vítima mortal Bessica, o nome da Rihund Limanuru. Donald Trump, halo, discurso, despedida, nos sente orgulho, tamba durante o mandato, lá acontece FUNURUMA. Presidente 60, Estados Unidos, Donald Trump, halo, discurso, Icus e a Casa Branca, molo, presidente, eleito, Joe Biden, sim o posse oficial no da Presidente FUNU, Estados Unidos. discurso, não é transmite o rossi conto oficial no YouTube, Casa Branca, Trump, hatetan, nem o presidente Estados Unidos, da Roluk, não é o rossi cargo, não é o violência. Trump deseja o sucesso do presidente eleito, Joe Biden, ou não é vice-Kamala Harris, a todos os Estados Unidos, a inação não é seguro, não é próspero do povo. My fellow Americans, four years ago, we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit. How are you compatriotas here? I had in an hat luba, ita lança esforço nasional bot, how diharitainya nasaun, renova espiritu, no restaura lealdade governo idane, baan ya cidadão. Atu ha barak dead, ita ha huumisaung idane, atu halu Estados Unidos, saifforte fali, pa povo americano hotu. Bang hira, how termina mandato, no dar presidente Estados Unidos, pedala hat nulure sin lima, how hamrik, ita imin ya oin, how orgulho, ba buat siranebe ita tinzi ha motok, ita halu buat nebe makita ha karakatuhalo ihane, se iha baraktan. Iha semanane, ita inaugura administração phone, ita reza ba sucesune, atu mantenga américa segura no próspero. Dezeza amenia felicidade, no amihengatak sirasegetan sortidiak. We extend our best wishes, and we also want them to have luck, a very important word. Ha hu loron ronulo fulangne, Trump sayona, Hussi wasintong, no se participe iha festa despedida, nebe realiza e rebase a conjunta Andrius. Ha huin participa iha cerimonia ne, Trump se sa aviang Air Force One badala ikus ba Florida, ma ibella participa iha cerimonia, simu pose, Joe Biden ba presidente estados unidos badala hat nulure sinem. Trump termina niha presidência, rodi husi kela estados unidos ida nebe contra a posição, iha nebe marihung atus hat mate tam ba covid-dezenove, problema econômica, normoso violência política. Joe Biden, ho kamala Harris, oficialmente simu pose, nu dar presidente no vice-presidente estados unidos. Iha quarta-feira, ne, Joe Biden simu ana pose, nu dar presidente estados unidos, badala hat nulure sinem, iha capitólio, iha juramento presidencial, nebe lidera husi, presidente supremo tribunal. John Robert, Joe Biden, tula liman ba biblia, nebe niha famíliya syra, halotona deshtetina, riundatus a luciano luresintolo. Há foi simu juramento, presidente eleito ne promete, si remete in constituição, nu defende direita o povo américa, ou se ameaça interno no externo, no moça pela unidade nacional ba combate propagação coronavírus, acelera vacina, nu radia economia. This is America's day. This is democracy's day. Nemak loron estados unidos nyan, nemak loron democracia, loron historia no esperança, renovação no determinação. Husi tenta saun irak nbe durante século barak nilaran, America simutan tenta saun foun, no hamrik rodi hasoro desefiu ne. Hoi nita celebra vitória, nebe laus mai husi candidato ida, mai be tambah e objetivo ida. Kauza ne mag demokracia, povo no i vontade hodirona, povo niliam, no vontade ato servi povo. Ita prende fali demokracia ne ihe valor, demokracia ne frazil. Hahu ora si da ne, hau ni obelun sira, demokracia maksai mananain. Demokracia é frágil. E nesta hora, meus amigos, demokracia ha prevailed. Biden mag figura politica demokrata nebe servizu on a Iwasinton besi tinan sanulu. Mane hotinan hitunulu resingualu ne, consider Hanesan líder americano, nebe hotinan boatliu iha historia presidencia Estados Unidos. Molokne Biden assume cargo nu dar senador durante tinan tonulu resingmen, nu vice-presidente ba bara comama durante tinan walo. Iha oras hirakliuba, Kamala Harris simu on a pose nu dar vice-presidente. E i senadora california ne, oan hos imigrantes jamaica nu india, sa iha nesan feto negra no feto asiático americano da Huluk, nebe servizu cargo ne, iha historia governação americana. Ceremonia ne, la iha nesan hotinan hirakliuba, nebe participa hos americano rihun barihun. Ida ne acontece, horazang seguranza no pandemio coronavirus, nebe atins Estados Unidos, hos imigrantes jamaica nu india rihun atusat. Área nacional mol, basic edificio capitólio, nebe geralmente, na konu ho cidadano americano, nebe assisti cerimonia ne, na konu ho bandeira america rihun atusrua, hos i representante povo america tokon atusrua. Convidado especial nebe participa, e cerimonia nema, que ex-presidente nentolo, Hannesan Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, no contamos ho presenza, vice-presidente sesante, Mike Pence, hos i esposa, mai be Donald Trump, la marco presenza, tambah ya lorong ida antes, sayona hos i was in tomba Florida. Ceremoni ne, participamos hos i celebridade americana rihun, hansan Lady Gaga ho Jennifer Lopez. Lady Gaga hana nu, ino nasional Estados Unidos, no Jennifer Lopez, canta muzika, America the beautiful, no this land is your land. População hos i aldeia kikida iha India, haksolok ho Vitoria Kamala Harris, nudar vice-presidente Estados Unidos. Habitanti aldeia hula sendra puram tamil nadu, India, senti animada tamajerasan hos i aldeia, ne haker kistoria faun iha Estados Unidos, tamani amak feto dahuluk, feto metan americana dahuluk, no feto jerasan Asia-sula dahuluk, ne be consegue ocupa cargo nudar vice-presidente. Residente siriha aldeia ne fahe hahan gratuita no suno foguetes, no fahe calendario ne be ma completa ho Kamala Harris, ne imazen ho de celebra vitória Kamala Harris iha politika Estados Unidos. Ami haksolok ho Sorte idane, ami mos pronto ato celebra coimoração ne. Parese ne amak feto dahuluk, no vice-presidente estados unidos dahuluk, iha India e mohoto conhece Kamala, mai be seibai estados unidos sim, tamba nação poderoso, tamba ne siriha forte decisão iha arehoto, tamba ne amihare idane hanesan inspiração nº 1. Aldeia hula sendra puram localiza iha cidade senai sul Índia, sai hanesan raimuris fatimba Kamala Harris, ne avó materno ne be moris yetinan atusida liuá. Laos nedete a novembro liuá população ne aldeia ne realiza cerimônia tradicional e templo hindu o de deseja suceso Kamala Harris ne be concorre beli saung geral estados unidos. Kamala Harris ne a inan ema india no aman húsi jamaica, sernando emigra para estados unidos o de halo estudo. Há foi moris estados unidos Kamala Harris consegue haló visita ba aldeia ne bein hidraseitinan lima. Durante aldeia kikne Kamala Harris hanu enfadim memoria infância bein hidrasehoneavomane laupasierbatasi ibu senai. Kamala Harris ne avó muda ba aldeia senai, capital estado tamir nado iha século hidrasekliuba. Kamala Harris ne a inan moris e india molok muda ba estados unidos o de halo estudo iha universidade california. Durante estados unidos Kamala Harris ne a inan cabenho mane jamaica. Rodrigo Duterte Hateten, presidencia la o escargo ne becman bafeto. Presidente Filipina Rodrigo Duterte Hateten, presidencia la o servizo fetonien, tamba iha diferenza sentimento emocional entre feto homan e bacargo ne la hanesan. Há unha un feto simu apoio a tu concorre. Há unha un feto a tu labele candidataan. Há unha unha un feto a tu labele candidata tan bahauhanoeñ, se ni hak카ra aveansa. Íhne la ose befeto. Imi ha teine konaba emoção fetuñan la hanesanho mani. Íhne himi sei say idiota ihane. Idane make niha historia triste. Então, isso é o que acontece. 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 Isso é o que acontece. Então, isso é o que acontece. Então, isso é o que acontece. Não há mesmo. Então, isso é o que acontece. É o que acontece. Isso é o que acontece. Acho que as pessoas é que deveriam ser um bocadinho mais compreensíveis nisso tudo. Isso é o que acontece. 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 E adeus. Isso é o que acontece. Isso é o que acontece. Isso é o que acontece.